Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, manolos do céu, já estão soltando gameplay novo de Mortal Kombat 11 na internet. A Game Informer, gigantesco site, postou e eu estou trazendo alguns momentos aqui para vocês do gameplay que eles fizeram lá. Então, galera, para ver inteiro, corre lá que os caras são bons e o link está na descrição. Eu estou assistindo agora aqui pela primeira vez com vocês também, coloquei o vídeo e estou gravando. Já de cara, nós estamos vendo aí o Scorpion lutando contra o Sub-Zero, né? Só que, olha só, já estão testando novas skins, cara, novas customizações. Temos um Sub-Zero aí mais claro que o normal e o Scorpion mais parecendo o Sub-Zero, né? Tendo aí a maior parte do seu traje azul e alguns detalhes em amarelo na sua cor padrão. Cara, está incrível essa customização. Nós já vimos alguns detalhes sobre elas no vídeo de revelação. E, cara, aqui já é notável o que o Ed Boon comentou, que vai ser possível, né? Você ter um personagem aí quase que único no mundo, o que eu acho difícil. Mas se ele está lançando isso, é porque tem muita customização a ser feita, cara. Aqui eles estão testando... Cara, vocês estão vendo essa... Essa... como é que fala? Essa teia passando verde, que parece ser a teia do Cyrex. Eu acho que isso aí é o esquema de truque da fase. Eles estão jogando com o esquema de truque. Pode ver que passa do nada isso aí, ó. Olha lá. E pega os caras. Vamos, cara! Fatality! Putz. Não deu certo. Beleza. Olha, galera, esse lance aí de comemoração, me parece que também é customizável. Assim como aquele lance de apresentação do personagem, quando ele está chegando. Olha só, eles estão jogando uma torre. E nessa torre... É isso aí, ó. Nessa torre tem só os personagens que já foram apresentados para nós lá no evento de revelação. Olha aí, ó. Ah, cara. Eu acho que isso aqui é o truque da fase mesmo, cara. Vocês viram que tinha ali o esquema da teiazinha passando? Eu acho que você escolhe, né? Como eu não manjo muito de inglês, a galera... Depois vocês me corrigem aí. Mas eu acho que ali você escolhe qual o truque da fase. Aí, ó. Tá vendo? Vocês viram essa bolha aí que ele levitou, carinha? Aparentemente, isso aí é o truque da fase que ele escolheu. Cara, que zoado. Mas, enfim. Agora eles estão enfrentando aí a Scarlet. Mano, esse lance do Scorpion, cara... Nossa, o cara foi pego de novo na bolha ali. Esse lance que o Scorpion vem rodando a Kunai, mano. Que massa. Que massa. Eu já tô até vendo, na boa. Já tô até vendo esse game na Evo desse ano. Os caras vão arrebentar, meu. A gente viu as demonstrações que a galera fez, né? Durante o evento. E realmente me pareceu que os caras já tinham o game há algum tempo testando. Obviamente, né? Mas agora, com o lançamento do game em abril, até a Evo, eles vão treinar muito. E vamos ver monstros jogando. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Galera, eu não sei vocês, mas eu tô numa hype que não cabe em mim. O game tá muito bonito. O gráfico tá excelente. A jogabilidade, pelo que eu tô vendo, tá incrível. Os combos, então, eu não preciso nem mencionar, né? E aí? Qual a opinião de vocês? Como tá a hype de vocês? Quanto a esse game? Eu vejo que aqui no canal, o que eu postei de mortal não tem muita visibilidade, não tem muita visualização, né? Mas, sei lá, cara. Eu queria saber mesmo, de fato, se a galera que tá aqui curte o game. O que vocês acham? O que vocês viram? O que vocês acham do que vocês viram? Enfim. Vamos trocar ideia. Que eu quero realmente saber se devo continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Ou não. Eu, particularmente, eu gosto muito de trazer coisas diferentes. Até porque, ultimamente, a gente só tem trazido Assassin's Creed. E, pô, galera, fica um pouco maçante. É gostoso a gente poder diversificar um pouquinho, né? Eu, particularmente, gosto. Imortal Combate, cara. Desde criança eu jogo, desde que eu me entendo por gente, né? E eu acredito que muitos de vocês também. Olha aí, agora eles vão enfrentar o Baraka. Que tá também lindo de morrer, velho. Baraka era um personagem que eu queria muito ver no game. Sinceramente, cara, eu gostava muito de jogar com ele no Mortal Kombat 2. Onde ele foi apresentado, né? Eu era criança e adorava jogar com ele. E depois, nenhuma versão, na minha opinião, ficou tão gostosa de jogar. Essa daí tá parecendo muito bacana. Tem variações incríveis. Uns lances que ele morde o cara. Outros que ele quebra o próprio osso da mão, né? Essa lança que ele tem, pá. No corpo do maluco. Cara, tá incrível. Tá muito bonito esse Baraka, cara. Olha aí, ó. O lance que eu falei dele morder. Olha, mano, que insano. Lembrando, galera, que esse aqui é um gameplay jogado pela galera da Game Informer, tá? Quem não conhece, dá uma espiada. Os caras são muito bons. Trazem conteúdos de qualidade. E o link tá na descrição. Cara, eu ia trazer um pedaço do vídeo, mas acho que eu vou trazer o bagulho todo, mano. Porque, ó, eu vou tomar um strike violino. Mas não tem problema. Cara, vocês têm que ver isso, cara. Vocês têm que ver isso. Olha essa gameplay, cara. Meu Deus. Eu tô tipo aquele meme do professor. Olha lá. Veja só. Olha só. Que bonito. Olha lá. Vejam. Olha só. Cara, eu tô muito hypado. Eu tô muito hypado. Não vejo a hora de trazer esse game pra vocês. Inclusive, né, eu já vou fazer a pré-venda pra poder trazer a beta do jogo. Olha, se eu não me engano, a beta sai em março, se eu não me engano. Pra quem comprou, né? Uma beta fechada. Uou, vocês estão vendo a bolha passando? Aí, ó. Truque da fase. Provavelmente isso aí é opcional, cara. Não sei se na build que eles estão jogando tá como obrigatório. Mas eu acho que na versão final isso vai ser opcional, obviamente. Não faz sentido. Boa. Vai, cara. Fatality agora, mano. Pelo amor de Deus. Consegue esse negócio. Aê! Muito bem, muito bem, muito bem. Inclusive, foi a que nós vimos no trailer, né? E por falar em trailer, os caras falaram a verdade, né? Quando eles disseram que muito do que a gente tava vendo ali naquela luta do Scorpion contra o Raiden e tal, seriam coisas possíveis, né? De ser feita no próprio gameplay. E a gente tá vendo isso agora, cara. Muito do que a gente tá vendo aí nesse gameplay, mostraram naquele trailer. E a gente achava que era tudo CG. Era nada, mano. Era gameplay, cara. Algumas cenas, né? Mano, olha esse Raiden. Caraca. Olha o traje desse Raiden. Puta merda. Puta merda. Tá incrível. Tá incrível. Admitam, vai. Vocês tão igual eu, morrendo de inveja dos caras que tão jogando isso, cara. Meu, que coisa linda, velho. Ó, esse cenário, inclusive, é o cenário do trailer, né? Aquele icônico cenário do Mortal Kombat 1, onde tem os soldados lá com as lanças na mão. Tem o trono, onde o Shao Kahn fica sentado ali no fundo, ó. E os monges, que no caso aqui estão todos mortos. Cara, que sinistro. Tem os monges enforcados ali também. Uma coisa que me impacta muito em Mortal Kombat, galera, é o cenário. E a cada versão, né, de um game dessa franquia, o cenário fica mais bonito, cara. Mais imersivo. Olha esse cenário. Tá tudo muito lindo. Ó, o truque, nesse caso, o truque que tá pegando todos eles aí, ó. É aquela mãozinha de esqueleto do Shinnok, do Mortal Kombat X, vocês lembram? Vira e mexe, tá aparecendo ela aí na tela aí, tá pegando eles, ó. Olha lá, ó, viram? Cara, os combos estão muito bons também. Cara, os combos estão muito bons também. Muito massa. Incrível, incrível, incrível. E olha, nessa build que eles estão jogando, ó, tem o mó porre de... De torres. Thank you for playing. Cara, eu tô achando que essa build que eles estão jogando vai ser a build de Beth, hein. Sei não. Sei não, cara. Massa, massa. Eu acho que agora... Ah, é isso mesmo, ó. Eles vão mostrar um pouquinho da customização dos personagens. Ó, é possível trocar a máscara do Scorpion. A gente viu isso lá na revelação, né? Colocando algumas que já são mais icônicas e outras novas. Acho que teremos mais. Nessa build só tem essas pra ele testar. É possível customizar muita coisa. Que eu tava falando pra vocês. Não só a máscara, né? Mas também é possível customizar aí também as armas dos personagens. No caso do Scorpion, a espada e a icônica Kunai. Que tá muito legal. Em seguida nós temos os cosméticos. Que são aí as cores, as variações. Caras, olha só esse Scorpion, né? Sem o gorro. Meu, tá muito bonito. Ó, as cinemáticas também. Tanto de introdução do personagem como finalização também é possível alterar. Cara, incrível. É muita coisa. As fatalities. Brutalities. Ó, quando terminar um round também é possível customizar qual ação, o que ele vai falar, pá. Meu, tá muito legal. E olha isso aqui, ó. Selecione suas habilidades. Bem que o Ed Boon falou mesmo, cara. Que provavelmente o seu Scorpion será muito diferente do Scorpion de uma outra pessoa. Olha só, você não só customiza tudo isso que nós já vimos aqui, como também as próprias habilidades em game, cara. Meu, isso nunca foi visto na franquia. E até mesmo em Injustice não tínhamos esse tipo de coisa. Selecionar as habilidades. Ou tínhamos e eu tô louco. Eu joguei muito em Injustice 2, cara. E não me lembro disso aqui, não. As habilidades eram padrão, né? E agora aqui não. Cara, incrível. Incrível, incrível. Galera, e é isso aí. Eu não vou trazer o vídeo inteiro dos caras, não. Até porque falta pouquinho, mas enfim, né? Vão lá e deem uma espiada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like aqui também. Lembrando que esse vídeo não tá sendo monetizado, tá, pessoal? Tudo que eu pego que é conteúdo de outra pessoa, eu não coloco monetização. Porque é muito injusto, obviamente. Por mais que eu tenha certeza que não vai dar quase que nem um centavo. Ainda assim, por ética, eu acho muito injusto. Então é isso aí. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti